Hoje teremos como foco a área da música, particularmente a black music, que abrange o soul, o charme e o funk em sua versão original. Expressões musicais não por acaso associadas à consciência e à afirmação da autoestima da população negra. Black Ball! Prepare-se para esmarcar no universo da black music, nós somos a mandar vocês a tranquila, conectivo Black! Don't hold back in this feels good way, don't hold back, don't hold back boy Don't hold back if this feels good, don't hold back, don't hold back, yeah Don't hold back if this feels good way, don't hold back, don't hold back boy Don't hold back if this feels good, don't hold back, don't hold back, yeah Hoje temos como convidado um jovem que vem realizando um trabalho de destaque na área da música negra. Nascido no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, mudou-se muito cedo para São João de Meriti, depois do pai ter sido assassinado. Apesar das dificuldades, sua mãe sempre teve como foco a sua educação, propiciando que estudasse em boas escolas particulares. Muito novo ainda, começou a destacar-se na área dos esportes, tornando-se campeão e recordista mundial do salto em distância aos 13 anos de idade. Passou a fazer parte do projeto social Mangueira Xerox, que lhe rendeu algumas bolsas de estudo. Aos 17 anos, porém, sofreu uma lesão no joelho que o afastou do mundo do esporte. Começou então a estudar direito e, ao mesmo tempo, frequentar muitas festas de rua, chegando a trabalhar como segurança em baile charme. Veio então a ideia de montar uma banda própria de rap, a Consciência Tranquila, com a qual tem viajado por todo o Brasil e também ao exterior, participando de grandes eventos como a Virada Cultural de Manaus, o Festival Demo Sul em Londrina, o RPB em Fortaleza e o Kizom Beat na Argentina. Montou sua própria produtora cultural, a Botacara Produções Artísticas, que lidera diversos projetos no cenário cultural independente. É também mestre de cerimônias e comanda as principais festas do centro do Rio, como Trapping In, Funk In, além do consagrado Black Ball. Vamos conversar com o compositor, MC e produtor cultural Antônio Consciência. Antônio, é um prazer especial para mim conversar com o expoente da Black Music no Rio, meu gênero preferido, e eu que sou o frequentador do Black Ball. Seja bem-vindo ao Culto em Resenha. Para mim é um prazer estar participando do Culto em Resenha, principalmente pela importância que o programa tem para todos nós, e multiplicando personagens da cultura negra para tanta gente. Isso, para mim, não tem preço, e eu fico lisonjeado de ter sido convidado para o programa. Antônio, sua vida foi marcada muito cedo por um incidente bastante doloroso, que foi o assassinato do seu pai. Como é que isso repercutiu na sua vida? Foi algo que só foi caindo a ficha quando eu fui ficando mais velho e fui entendendo, de fato, o que havia acontecido. Eu não tenho uma foto do meu pai, eu não tenho nenhum parente dele conhecido, porque, após esse incidente, minha mãe não teve mais contato com nenhum parente dele, e a mãe dele era baiana. E, infelizmente, ele trabalhava, na época, na prefeitura, e foi uma coisa muito triste, né, e que deu uma reviravolta nas nossas vidas. E eu parecia que o mundo tinha desabado, mas eu só vim dar conta, entender tudo isso que aconteceu aos cinco, cinco anos, que ela foi me explicando melhor o que havia acontecido. Mas foi uma coisa muito traumática mesmo, para uma criança de cinco anos, porque começou as cobranças no colégio, né, dia dos pais e tudo mais, e eu não tinha um pai, e aí veio a explicação e o que havia acontecido. E você sabe qual foi o motivo do assassinato? Bem, o que relatam para a gente, que era uma queima de arquivo. Meu pai estava num momento errado, numa hora errada, meu pai não bebia, não fumava, só treinava, gostava, acho que tudo isso que eu herdei de esporte foi dele, ele nadava muito bem, corria muito bem, a vida dele era só essa, mas ele infelizmente estava num momento errado, numa hora errada, viu algo que não era para ter visto, e infelizmente ali foi caçado até que ele pudesse não relatar nada, infelizmente. Antônio, você e sua mãe então se mudaram para São João de Miriti, onde graças aos esforços dela, você estudou sempre em escolas particulares. como é que isso influenciou a sua vida? Como é que foi essa convivência com essas crianças de classe média, para cima? É assim, a gente vivia em São João de Miriti, na verdade, com ele, né? Quando ele morreu, a gente saiu de São João de Miriti e foi para Tijuca. E aí, esse ato aí de ir para Tijuca e tudo mais, foi uma... Como é que eu posso dizer? Foi complicado para minha mãe ela ter que modificar, assim, totalmente sua vida. Ela sempre foi uma mulher muito bonita e trabalhou em empregos muito bacanas. Ela trabalhou, inclusive, com o Timaya. Então, ela me conta muitas das histórias do Timaya, assim, de produção e de discussão. Perdão, Antônio. Alguma coisa que tenha ficado na sua cabeça dessa convivência dela com o Tim? Ela fala muito das histórias das brigas de banda, porque mais velho eu comecei a ter muitas discussões com músicos e ela falava que isso era uma coisa cotidiana do Timaya, de discutir com os músicos, de mandar todo mundo embora lá do apartamento onde ela convivia. e aí, quando ela vai para Tijuca, ela começa a trabalhar como zeladora de prédio e uma mulher negra no pé do morro. Antes de ir para Tijuca, na verdade, a gente ir para a subida do Turano para um prédio, a gente foi morar ainda na Mineira, no morro mesmo. E aí, depois, é que ela conseguiu esse emprego no pé do morro do Turano. E como zeladora de prédio, 1900 e... 1900 e lá vai fumaça, muitos anos onde o machismo e o racismo era ainda muito maior, ela como mulher preta solteira, então ela tinha que se afirmar não só por ser negra, mas também por ser mãe solteira e tudo mais, viúva. Então, ela teve que brigar muito, batalhar muito por esse emprego e se afirmar ali e obter respeito, porque era muito complicado, né? Então, ela... A minha aula sobre racismo e tudo mais, eu digo sempre isso, que ela tem um estudo da matéria, mas da vida, ela tem enciclopédia, né? E essa é a diferença entre a sabedoria e a inteligência, né? Porque o jovem pensa que sabe, mas o senhor sabe o que sente, né? E aí eu sempre falo isso, falo até numa música minha, e a gente foi sentindo isso na pele, porque eu era um jovem de 5, 6 anos, que para todos os imigrantes que moravam no prédio português, italiano, todo mundo, eu tinha que ser empregadinho deles, comprar cigarro, comprar pão, era muito normal, mas se você falasse não para essas pessoas, você era mal educado e tudo mais e ela jamais permitiu que isso acontecesse. E sempre brigou muito com as pessoas sobre isso, entendeu? Então, eu fui aprendendo, vendo ela discutindo com as pessoas e ela me dizendo que jamais poderia ser desrespeitado por causa do cabelo, que eu tinha um black grande, então tinha toda aquela piadinha, eu fui aprendendo mesmo com a vida mesmo, não foi vendo livros, nada disso, ela conseguiu me ensinar no cotidiano mesmo. E na escola, Antônio? É, na escola também, na escola, sabe que antigamente esse lance de bullying na escola era diferente, era resolvido no tapa, né? Vamos ser sinceros, que a gente tinha uma consciência racial, mas se eu não me defendesse num colégio particular, sendo o único pretinho da sala de cabelo black, e o cabelo black era grande, e ela penteava, porque era na época a galera gostava de ver, ela passava o pente daqui até embaixo, que caía lágrima no olho e o black gigante. Aí era motivo de exoação no colégio, aí a gente, graças a Deus, sempre foi maior do que os outros, a nossa natureza dá isso, então ela tinha que ser resolvida assim até o momento que muitas brigas aconteciam e tudo mais, foi pra coordenação e ela começou a falar, você tem que aprender a se defender também falando, não pode ser brigando e tudo mais, e aí as coisas foram melhorando, porque eu fui obtendo argumentos pra isso, mas sempre foi muito difícil, o liceu de artes e ofícios foi o primeiro colégio que eu estudei, ele era ali na Praça 11, e tinham muitos imigrantes angolanos, então não era só comigo, então tinha o nosso bonde, ele era do clã dos angolanos, porque era a galera que eu me enxergava, era a galera que a gente, ó, quando acontecer isso, aquilo outro ali, a gente tá junto aqui pra gente não deixar isso acontecer, e foram os subterfúgios que eu utilizei de luta contra o racismo mais jovem. Não, e um apoio, com certeza, um apoio consistente, você tinha a quem procurar, em relação a isso, e ao mesmo tempo foi aprendendo. Agora, me diga uma coisa, e o atletismo, como é que você decidiu? Você falou da coisa do seu pai, mas você não conviveu com ele, você herdou, geneticamente, você herdou essa capacidade, como é que você começou a entrar por esse campo? Pô, Medeiros, isso foi muito natural, muito legal, eu convivei muito com o Robson Caetano, e o Robson sempre, ele sempre foi um cara que sempre trouxe uma palavra amiga, um cara muito alegre, e o atletismo, eu sempre corri, desde criança brincando, não sei o que, todos os lugares que eu ia, eu sempre venci as corridas, então, aquilo, enquanto você é criança, e a falta de um pai mesmo, às vezes, para uma mãe ter, entender, certas coisas muito características do universo do homem, é mais difícil, então, eu sempre venci as corridas, e achava aquilo muito natural, então, um dia um professor chegou para mim, e falou assim, olha, vai ter uma competição aí, do intercolegial, e eu gostaria que você competisse, e é de corrida, eu falei, não professor, eu quero fazer futebol, ou, porque, corrida eu sei que eu vou ganhar, e, não tem necessidade de eu, de eu fazer essa, essa corrida não, e aí, ele foi, e, chegou para mim, e falou assim, rapaz, não é assim, você vai lá, você vai correr, eu quero ver quanto você corre, já que você ganha de todo mundo, você vai lá e corre, vamos ver como é que vai ficar isso aí, falei, tá bom, então eu vou lá, eu fui correr, fui muito rápido, ele falou, cara, você corre muito bem, você vai entrar no intercolegial, eu fui para o intercolegial, e aí, descalço, eu venci todas as competições, né, que eu participei, e uma delas era o salto em distância, e eu fiz esse salto descalço, sem sapatilha, eu saltei 5,25, em 1993, tinha 13 anos, e aí, quando eu saí, descalço ainda, vieram vários treinadores, assim, no final, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, com tênis na mão, com sapatilha, eu tinha um até com dinheiro na mão, esse com dinheiro na mão, pô, me cativou pelo dinheiro, né, irmão, todo mundo chegando, eu batei na esportiva, veio um com um paco de nota, assim, eu olhei, aquilo brilhou, meu olho, aí, ele foi e falou assim, você tem um tênis? Eu falei, eu tenho um tênis só, mas não dá para correr, dá dois tênis para ele, você agora vai correr com a sapatilha, qual que você quer, você quer Adidas, ou quer Reebok? Eu falei, não, pode ser só da Adidas, dá para ele, dá duas, aí ele abre a mão aí, rapaz, o nome desse senhor é Peron, Peron está vivo até hoje, e aí ele foi, abra a mão aí, foi botando nota de 10, já tinha botado 100 reais na minha mão, e eu olhei, se ele está bom, eu olhei assim, não, não está bom, não, foi dando mais, e me deu os 200 reais, naquela época era muito dinheiro, chegou e falou assim para mim, segunda-feira, eu quero você aqui no Série de Barros, treinando com todo mundo, e você não vai pagar mais colégio, eu vou te dar uma bolsa de 100%, foi quando ele me deu uma bolsa para o Santa Mônica. Antônio, a gente tem que cortar, porque terminou aqui o primeiro bloco, mas você vai continuar contando essa história, daqui a pouquinho, segundo bloco. Perfeito.